O número diferente te liga e você atende achando que pode ser urgente, mas é telemarketing. Qual é o Sinatália? Boa tarde, por gentileza, com quem eu falo? Ana Maria já passou muito por isso. A gente está no trabalho, eles ligam, ligam de outro número, né? Isso incomoda demais e atrapalha o dia a dia. Nossa, horrível, né? E mesmo bloqueando o número que ligou, a empresa continua ligando de outro. Geralmente eu me despeço e digo, olha, estou muito ocupado, não posso entender e desligo. Você acha que alguma coisa é de emergência, né? Acaba que atrapalha, né? Vamos gravar então, um, dois, três, gravando. Calma aí que tem alguém me ligando. Um minutinho. Alô? Oi, eu não posso falar agora, estou no trabalho. Não, não, muito obrigada, eu não quero, muito obrigada. Por favor, não ligar mais, até logo. É sempre assim, né, gente? Essas ligações de telemarketing, alguém te oferecendo alguma coisa, sempre acontece no horário que você não pode atender, por exemplo, o de trabalho. Olha só esse dado. De janeiro até a primeira semana de setembro, o Procon Goiás registrou mais de 25 mil reclamações por conta dessas ligações. Um aumento de 91% em relação ao ano passado. Agora, você sabia que tem como bloquear essas ligações, ou seja, não ser mais importunado? O brasileiro, ele utilizou mais o telefone celular para absolutamente tudo. E é um meio mais rápido de você chegar até o consumidor. Antigamente, aquele comércio local panfletava, né, nas redondezas ali da sua casa. Hoje não. Hoje as empresas em âmbito nacional, elas acessam você na palma da mão pelo celular. E se mesmo assim, depois do período de 30 dias, as empresas de telemarketing insistirem em ligar, o consumidor pode reclamar junto ao Procon. Nós vamos endurecer o tom a partir de agora e vamos autuar de bate-pronto as empresas que não cumprirem as determinações da Anatel e do Procon.